Maria me contou tudo quando acordou no hospital O incêndio nas docas foi um acidente Ela não tinha nada a temer da verdade Mas você tem Batman Logo todo mundo vai saber que você é na verdade Bruce Wayne Você criou aquela fita no teatro Me imaginando dizendo aquelas mentiras Mas a fita de seus pensamentos é a verdade Eu conheço seu segredo Que segredo é esse? Não, é impossível Strange, eu sabia desde o início que sua máquina podia ler Mint Foi por isso que pedi a Bruce Wayne para me ajudar a expô-lo E fiquei feliz em fazê-lo Maria Vargas é minha amiga Vamos embora Vai ter tempo para pensar nisso na prisão Nada mal, hein? Talvez eu abandone essa vida de combate ao crime imitente Hollywood Mas gostaria que não fosse tão alto Andar nessas pernas postiças é doloroso Para onde agora, patrão Bruce? Para casa, Alfred Eu agora preciso de umas férias para descansar destas férias E aí Até a próxima E aí